Fazemos um bocadinho de tempo. Muito bem. Acho que vai gravar. Fica a mão. Ainda aqui. Sim, sim. Hora viva! Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um direto promovido pelas Aromáticas Vivas com a temática de nutrição no sofá. Portanto, hoje apareceria com o Clube Axis Wellness de Viana do Castelo. O objetivo é nós promovermos aqui um bocadinho e falarmos sobre dicas e conciliar o exercício com a nutrição. Hoje tenho aqui o Dr. Jorge Guimarães, nutricionista do Clube Axis Wellness de Viana do Castelo e do Ponte Lima. O meu nome é Julio Cisado. Sou diretor técnico do Clube Axis Wellness de Viana do Castelo. E vamos, pelo menos durante a próxima meia hora, promover aqui algumas dicas, algumas influências, no sentido de promover hábitos de vida mais saudáveis. Portanto, hoje teremos aqui uma interação também. Portanto, quem está aí em casa pode e deve começar a iniciar com algumas perguntas para nós termos aqui uma temática interativa, sempre promovendo também aqui algumas diretrizes sobre o exercício de nutrição. portanto, boa noite. Vamos a apresentar só mais um bocadinho. Se alguém quiser já colocar aqui algumas questões, seja perfeitamente à vontade. Eu vou só aproximar-me aqui a leger a sua câmera. Ok? Eu também aproveitava para ser aqui dois ou três comentários, pelo que diz respeito ao tema que nos traz aqui. Estamos a tratar de dois temas que são os principais fatores do ambiente que podem ajudar, de certa forma, ou não, a comprometer ou a promover a nossa saúde. Que é a atividade física, ou seja, a alimentação que depois se repercute a nível do meio interno com a nutrição, no que diz respeito a todas as células do nosso corpo. E, por isso, estes dois fatores andam extremamente associados e, como tal, é importantíssimo que as pessoas, permanentemente, enquanto vivemos, tenham sempre, como pano de fundo, a atenção de perceber que todos os dias temos que promover os hábitos corretos da alimentação e também a atividade física. Por isso, acho que é mais interessante que se promova aqui uma interação entre as pessoas que nos veem, nos órgãos, e, por isso, seria muito mais interessante que daí viessem questões, dúvidas, inquietações, no sentido de irmos mais ao cerne daquilo que vocês pretendem. Exatamente. Portanto, o objetivo é que desse lado surjam questões, dúvidas, eventualmente curiosidades sobre a alimentação e o exercício e promover aqui, um bocadinho, uma parte de interação entre as duas áreas. Portanto, sejam perfeitamente à vontade. Eu tenho sempre uma temática inicial. Para iniciar, portanto, podemos iniciar por falar sobre o exercício, sobre o maior problema que aflige a nossa sociedade, que é o sedentarismo e ter aqui algumas dicas de como iniciar a prática de exercício, como conciliar o exercício e a nutrição. Portanto, sejam à vontade, se quiserem abordar a uma temática diferente ou algo que seja não só relacionado com o sedentarismo, mas, perfeitamente à vontade para aprofundar. Por isso, quando nós falamos em sedentarismo, as pessoas normalmente associam só, o sedentarismo ou o excesso de alimentação, associam só ao ganho de peso. Não. O grande problema do sedentarismo e, consequentemente também, que está associado ao ganho de peso, não é apenas ver os quilos aumentando a balança. É a desabonimia, o desequilíbrio que isto toma no funcionamento do nosso corpo. Por esse facto, é que ainda hoje eu leia um artigo em que 60%, 60%, já vai em 60%, ainda há bem pouco tempo eu dizia 40%, comecei a dizer 30%, mas já vai em 60% da população portuguesa tem excesso de peso, dos quais 20% são colena obesidade. Ora, isto tem de ser contrariado. Tem de ser contrariado porque vai acarretar profundos problemas a nível pessoal, como também social. E, por isso, só há uma forma de inverter isto. Não é com dietas milagrosas, não é fazer atividade física ao fim de semana. Não. Isto tem de ser, digamos, uma promoção diária no que diz respeito aos hábitos de saúde, de saúde, neste caso, o que diz respeito aos hábitos saudáveis de alimentação, como também de atividade física. Exato. Ok. Pessoal, sejam à vontade. Se quiserem começar a perguntar ou a interagir, perfeitamente à vontade. Nós estamos cá para tirar todas as dúvidas, todas as questões. Continuando a temática do exercício e do sedentarismo, é óbvio que nós... É o maior problema, portanto, neste momento o sedentarismo abrange não só a parte física, mas também a parte mental, psicológica, também a parte social. E é importante nós iniciarmos a tática do exercício, o quanto mais cedo melhor, obviamente. Já se falou aqui, estão aqui as duas questões. É aconselhável comer antes do treino ou não? Portanto, Dr. Jorge. Sim. Eu, por acaso, já hei a ferramenta atenção de que diz respeito a isso. Ora bem, tantas pessoas que se deslocam de pontos como o nosso, e o nosso é uma boa referência porque diz respeito à promoção de hábitos saudáveis e, nomeadamente, de atividade física, normalmente as pessoas quando correm a estes pontos de atividade física, procuram normalmente por três vias. Uns é para tentar emagrecer. Outros para aumentar até performances, sem hipertrofiar músculos. Outros é para manter a sua saúde, ou seja, manter os níveis que já consideram que são saudáveis. Mas quer que uma pessoa faça atividade física neste tipo de instituições, como o Axwellness, para ganhar performances, ou seja, para manter determinado tipo de níveis, ou então até para emagrecer. Pressuponho treino. E o treino deve ser diário. Eu já há um bocado dizia que não deve ser pontual. A pessoa não pode ficar satisfeita e sem preocupação porque vem uma vez ou duas vezes por semana fazer atividade física. Não. A pessoa tem de perceber que isto tem de ser uma atividade diária e requer treino. E realmente não pode ir para o treino em estado de fome, ou seja, em que os níveis bioquímicos do sangue estejam depalparados. Por isso, uma alimentação que a pessoa faça durante o dia é muito importante para que mais logo quando eu fizer atividade física o faça da pior forma. Como também não se deve vir para a atividade física sem comer há muito tempo. Por isso, cada pessoa é cada pessoa e por isso essa pessoa tem de se conhecer de si própria e é tudo conveniente que uma hora antes de vir para a atividade física a pessoa ingira uma pequena quantidade de alimentos no sentido de que? De manter esses níveis. Alimentos esses, e por isso é que eu digo que cada pessoa é que se conhece a si mesmo, devem ser alimentos que as pessoas saiam que para si são de fácil digestão e que lhes permitam fazer uma atividade física plena. Agora, podemos particularizar normalmente os alimentos ricos em amidos, como o pão, com, digamos assim, barrados com substâncias que não sejam difíceis de digestão, o queijo é mais difícil de digestão, as margarinas, as manteias, se calhar uma compota vai favorecer mais o desempenho físico, compota no pão ou fruta, acompanhado com sumos, isso são, digamos assim, algumas ideias que poderão contribuir para uma atividade física que seja plena e que não acarreta perturbações de alimentos digestíveis a quem faz. Claro. É importante se alientar, a nutrição é isso mesmo, o mundo do exercício físico também é isso mesmo, que isto é um processo de individualização, ou seja, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa reage de maneira diferente ao exercício e à alimentação, isto passa-se sempre por um processo de avaliação, de consulta, de avaliação física na parte do exercício, de consulta nutricional na parte da nutrição e da alimentação e esse é o principal aspecto que nós devemos ter em atenção, existe um processo de individualização. para quem está a iniciar ou para quem pensa em iniciar um exercício físico, obviamente que primeiro é sair do sofá, portanto, é sair aqui um bocadinho da rúbrica e sair do sofá e trabalhar, sobretudo, um processo de individualização para iniciar, ou seja, ter uma avaliação física inicial e a partir daí definir objetivos por pessoa. Portanto, podemos definir objetivos de acordo com o que a pessoa apresenta, pode ser objetivos de condução física, tal como foi falado, de emagrecimento, de aumento de massa muscular, trabalhamos também com pessoas e todas as pessoas devem ter alguma patologia e também trabalhamos, de certa forma, patologias, ok? Portanto, cada caso é um caso e para cada caso existe uma solução diferente. Mas para quem está a pensar em iniciar a prática de exercício físico é importante começar por uma avaliação física. E a partir daí, portanto, todo o processo de plano de treino é prescrito e individualizado, todas as pessoas que não fazem exercício devem começar de forma, com uma intensidade ligeira ou moderada e a partir daí ir aumentando as intensidades e a alimentação obviamente depois vai acompanhando também o todo o processo. Portanto, falamos no emagrecimento, obviamente que cada caso é um caso, mas o exercício e a alimentação é algo de mãos dadas e por isso é que estamos aqui também lado a lado. Exatamente, é o que eu ouvi à pouca dizendo, que tem de haver um conhecimento da pessoa perante si mesmo. Porque quem faz saúde pública, e neste momento nós estamos a fazer saúde pública, tem de ter o cuidado de as informações que dê não sejam tipo chuveiro, aquilo que eu vou a dizer aqui seja aplicado a todas as pessoas. Não. Quem faz saúde pública, como eu estou fazendo neste momento, tem de perceber que há regras que são geradas, mas muitas outras não são regras, isso é que são aspectos particulares. E por isso é que essa pessoa tem de se conhecer, tem de ser ajudada, não só no plano da atividade física, como também no plano nutricional. Por isso é que se recorrerem aos nossos serviços, estamos cá para os orientar nesse sentido, as pessoas têm de nos dizer quais são os seus objetivos ao frequentarem a instituição, como ainda há pouco dissemos, se é de manter a sua saúde, se é de ganhar alguns aspectos de ganho de massas musculares ou então até de emagrecimento. E de acordo com esse tipo de objetivos nós orientamos com as especificidades próprias. Exatamente, sim, sim, sim. Portanto, nós aqui no clube, estou lá no clube, mas nós partimos do princípio que as pessoas devem começar a fazer exercício. Portanto, seja cá ou não, cá ficam sempre, serão sempre bem entregues e fazem sempre um processo de individualização. Seja fora, mas o que interessa é que as pessoas iniciem o processo de prática de exercício físico. Portanto, e a partir daí nós vamos readaptando, vamos trabalhando por objetivos. A alimentação tem uma parte fundamental e que, sem dúvida nenhuma, que é um dos pilares que sustenta todo este processo. E o objetivo é que, portanto, as pessoas pensem depois, a partir daí nós vamos readaptar, vamos mudar um dos planos de treino. Para quem vai iniciar é importante que nós temos uma fase de adaptação. Portanto, para quem está numa fase de sedentarismo, o objetivo é termos uma fase de adaptação. Portanto, as pessoas trabalharem e percorrerem todos os grupos musculares, portanto, uma fase de adaptação anatómica. E depois, ao objetivo a objetivo, grupo muscular a grupo muscular, nós vamos sempre solicitando aumentos de carga, aumentos de intensidade, variar os estilos para conseguimos ter resultados mais ajustados àquilo que é o nosso objetivo principal. E a alimentação, como periodicidade da alimentação. Aquilo que o João acabou de dizer, sempre o ser humano fez. O ser humano, dá milénios a esta parte, sempre teve que se movimentar bastante, diariamente, para conseguir sobreviver. Para fugir aos problemas do clima, para procurar alimentação, que era escassa. E o ser humano, para isso, tinha que se movimentar muito. Portanto, de um momento para o outro, a vida, as condições de vida, fazem com que o ser humano se torne muito sedentário. E isso é que provoca a grande desarmonia, que eu costumo chamar a atenção, a nível do funcionamento, ou seja, da fisiologia do nosso corpo. E por esse facto é que, realmente, é fundamental que haja um desenvolvimento gradativo e adaptado com respeito à atividade física, que é para se reconhecendo a pessoa, para até que ponto é que ela pode desenvolver determinado tipo de grupos de músculo, ou seja, de outro tipo de atividades. E a alimentação, por consequência, não é preciso ser cientista, não é preciso ser licenciado de argumentação, para perceber que, empiricamente, as pessoas, ao longo da sua vida, ou seja, a vida do ser humano, descobriria como comer corretamente. Nós, hoje, temos um gráfico que é muito simples, basta olhar para ele, mas valorizá-lo, que é o que costumo chamar a atenção, que é a roda dos alimentos, que é um gráfico circular, que é tão banal, é tão observado, que as pessoas o subvalorizam. Portanto, basta valorizar aquilo que devemos e, se praticarmos aquilo que a roda dos alimentos nos indica, promove saúde e não é preciso entrar em grandes cientificidades para não seguirmos os objectivos de saúde que todos nós pretendemos. Exatamente. Portanto, se tiverem alguma questão queiram colocar, sejam perfeitamente à vontade. O objetivo é que haja este sentido de partilha, de interação, já nos colocaram uma questão, portanto, sejam perfeitamente à vontade. Quem está a entrar agora na sala, eu estou aqui a ver, que estão a pessoa aqui a entrar, que nos estejam à vontade para partilhar alguma questão. Portanto, nós até agora falámos sempre do modo geral em relação ao exercício físico. Mas vou aprofundar um bocadinho mais, mais específico. Nós, na semana passada, tivemos um dia dedicado ao dia mundial da hipertensão, em que fizemos aqui algumas dinâmicas no clube, promovemos aqui um certo estilo de vida. Nós temos também grupos específicos a trabalhar para a hipertensão arterial. Obviamente que é uma patologia específica, que tem determinados aspectos que devem ter em conta. Quando se faz a regulação física inicial, os exercícios estão ajustados, a intensidade tem de ser ajustada especificamente nestas patologias, a duração do exercício, o volume e, obviamente, a nutrição também não é, de certa forma, ajustada também. A hipertensão, que é também uma patologia muito frequente em Portugal. Ainda há meio pouco também lê, isto são tudo dados estatísticos do Ministério da Saúde, quase metade da população portuguesa é hipertensa. E quando se fala em hipertensão, as pessoas levam algo para valores elevadíssimos, de 18, 12, não. Hoje, portanto, o estado de hipertensão só com valores muito mais baixos, se calhar muitas pessoas não valorizam, mas que durante, ou seja, a sobremanência durante muitos anos no organismo, vão levar a problemas graves e irreversíveis. Com isso é que todos nós, a partir da terra e idade, porque há poucos anos atrás, a medicina não se preocupava muito com a atenção arterial, dos adolescentes, ou seja, dos jovens, mas hoje, nessas faixas etárias, a hipertensão já é muito frequente e, por isso, não é só uma patologia na terceira idade ou na fase mais tardia da vida, não. É uma doença que já se instalou nas gerações mais jovens e, por isso, todos temos de ter muita atenção. A hipertensão é uma patologia que tem muitas causas, não há uma causa única, mas toda ela está relacionada com a nossa forma de viver, com a nossa forma de nos alimentarmos, com a nossa forma de nos mexermos, de nos movimentarmos. Por isso, vamos parar sempre ao mesmo possível. A forma como eu me alimento, a forma como eu me mexo é também fundamental para a prevenção e até para o tratamento da hipertensão. Exatamente. Nomeadamente, na alimentação, as pessoas associam-se só a hipertensão apenas ao sal, ao consumo de sal, que é uma grande relação, não há dúvida nenhuma, mas há outros aspectos da má forma de nos alimentarmos e, sobretudo, nos mexermos, que está muito associado ao desenvolvimento precoce da hipertensão. Precoce, porque está estudado e nós sabemos que, na fase mais estandia da vida do ser humano, a hipertensão é uma reação do organismo. O organismo aumenta a tensão arterial porque o sangue já tem mais dificuldades em circular. Então, o nosso corpo, na fase mais estandia da vida, aprendeu, adaptou-se a elevar a tensão arterial. Só que, para possamos viver mais anos, essa hipertensão tem de ser controlada. E as pessoas também estão muito habituadas a pensar que controla a hipertensão com a toma de medicamento. Não. Isso é um pequeno fator para o controle da hipertensão. Porque temos outros dois fatores muito mais importantes, que é realmente a atividade física, não ganhar peso e a forma equilibrada como nos alimentamos, nomeadamente na ingestão de minerais, de verduras e lá está do sal, que é também um mineral que está muito associado a isso. E aqui temos novas formas de descobrir como cozinhar, não utilizando específicas agressivas e, por isso, hoje em dia, é muito indicado, é muito sugerido, que as pessoas aprendam a usar as, portanto, as reservas armadas, certos produtos que são, produtos alimentados até, que são muito interessantes no que diz respeito à promoção do prazer alimentar, da culinária, de uma culinária mais atrativa, mais prazerosa e nós temos que redescobrir novas formas de cozinharmos, até de nos alimentarmos. Exatamente. Não sei sequer para tirar, por exemplo, algum tipo de aromática, que seja... Não, há muitas, porque eu também não gosto de particularizar muito. Porquê? Porque praticamente todas as aromas aromáticas são saudáveis. Porquê? Porque elas vão contribuir para aumentar, digamos assim, o prazer que a nossa papila gustativa, ou seja, que as nossas células estão relacionadas com o sentido do olfato, vai exacerbar, digamos assim, o sabor dos alimentos. E, por isso, as pessoas é que têm que descobrir que há tanta oferta no mercado, que são ervas aromáticas, que são muito interessantes, para substituir até, não só o sal, mas outras especiarias, que há muitas pessoas que usam, que também são agressivas. Claro. Especiarias essas que também temos que abandoná-las, ou então utilizá-las com muita frequência, ok? Claro. E, por isso, as pessoas é que têm exatamente a perceber o que é que o mercado oferece, no sentido de ir experimentando e melhorando o sabor dos alimentos. Exatamente. Sim, senhor. Portanto, a questão a entrar agora. Sejam bem-vindos. Questões que tenham sobre exercício e nutrição. Portanto, nós estamos aqui num momento de interação. Falámos sobre a obesidade, falámos um bocadinho sobre sedentarismo, falámos agora também sobre o caso particular da hipertensão. Outra temática também que nos aborda, e em termos de sociedade também, tem a ver com a osteoporose, ok? A osteoporose também é algo que, com o passar da idade, portanto, mais cedo ou mais tarde, não é? Portanto, acabámos todos passando por um bocadinho por um processo de osteoponia e mais tardiamente da osteoporose. Lá está, eu sei se posso atalhar, também muitas pessoas quando ouvem falar em a osteoporose associam muito à ingestão deficitária de cálcio. Mas não é. Mas não é. Não é porque uma das primeiras terapêuticas médicas que existiam para combater a osteoporose era aumentar o consumo de cálcio. E viu-se que não se conseguia melhorar praticamente nada com esse aumento do consumo de ingestão de cálcio. Porquê? Porque é preciso que o organismo o assimile. Ora bom, e nós hoje sabemos que o melhor medicamento, eu digo sempre entre comas, entre aspas, e o melhor medicamento que existe para prevenir ou desenvolver a osteoporose é a atividade física. Aliás, isso provou-se nos projetos de Apollo, sim, da NASA, em que se verificou que os astronautas quando estavam apenas 3 dias no espaço, portanto, em ausência de gravidade, quando regressavam à Terra, os seus níveis de captação de cálcio estavam muito reduzidos. E o que é que isso provou a humanidade? O ser humano não consegue viver na ausência de gravidade. E, por isso, o facto de nós não nos mexermos, de nós não nos movimentarmos, estamos a sujeitar o corpo a uma ausência de gravidade. Por isso, a melhor forma de nós combatermos, de nós retardarmos o desenvolvimento da osteoporose é movimentar-nos diariamente, nos chamados movimentos de tração. São os melhores que existem. É que nós sujeitamos o nosso corpo ao peso do próprio corpo. Isso é mais importante que a própria ingestão de cálcio. Porque nós, se tivermos uma alimentação minimamente racional, com bastantes folhas verdes escuras, o vulgo chamado hortaliças, aí vamos buscar já, praticamente, a quantidade de cálcio que nós precisamos diariamente. Por isso, mas quando aqui o osteoorganismo assimil esse cálcio que ingerimos, a atividade física é fundamental. Exatamente. Falando sobre a atividade física, na temática da osteoporose, e falando assim, de termos genéricos, portanto, a atividade física mais aconselhada para esta patologia, por assim dizer, envolve trabalho com cargas, trabalho com pesos, portanto, obviamente, ajustado a cada uma das pessoas. Trabalho com o peso do corpo, trabalho com o biométrico, ou seja, o subir, o descer, saltos, ok? E quando falamos de saltos, pode ser subir um degrau, saltar um degrau, descer um degrau, porque tudo que seja impacto em termos de massa óssea, ajuda a consolidar e a fortalecer toda a estrutura óssea. Portanto, e aqui, mais uma vez, entramos na parte do exercício físico. Vê aqui uma questão que nos surgiu, para Jorge, que tem a ver com o uso de suplementos alimentares, se é concedado, se não é concedado... Lá está, estou aqui a fazer saúde pública. Nunca na vida poderia dizer que as pessoas tenham recorrer a suplementos alimentares. Não. Porque quem pratica uma alimentação equilibrada, uma alimentação racional, olhando para a roda dos alimentos, não tem necessidade de recorrer a suplementos. Os suplementos que existem, não só os proteicos, como os minerais, como outros, só existem para ocorrer a situações muito específicas que a medicina identifica, diagnostica. E nós, precisamente, sabemos que são poucas as pessoas que necessitam de recorrer a essa suplementação. Por isso, de uma forma lata geral, as pessoas não devem recorrer a suplementos. Porque isso traz muito mais desvantagens do que vantar. Claro. Claro. Muito bem. Contudo, contudo, nós temos que olhar caso a caso, nomeadamente, a quem faz atividade física de alto rendimento, que permanentemente, todos os dias, sujeita-se o seu organismo a grandes cargas. Então, aí temos que fazer uma obrigação muito mais cuidada, para ver se é necessário apontar alguma situação de respeito, alguma suplementação. Mas, mesmo essa, tem que ser muito orientada, porque senão, como eu continuo a dizer, em vias de benefícios, traz muito mais prejuízos. Claro. Se estivéssemos aqui a falar sobre suplementação, era uma formação, eram dias inteiros a falar sobre suplementação. Mas que ela existe. 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 E por vezes é necessária. Mas o que hoje se vê é que as pessoas hoje praticam por auto-recriação, recorrem à suplementação, sem qualquer tipo de avaliação, sem qualquer tipo de diagnóstico tem sido feito. E isso é que, neste momento, estamos a perceber que está a trazer muitos prejuízos à maior parte das pessoas. Portanto, tem que se reunir com profissionais no sentido da maior orientação. Exatamente. E eu percebo isto, a suplementação, porque cada vez mais é uma temática cada vez mais recorrente na sociedade, para quem faz exercício físico, é um meio, é um método mais... ou pensam as pessoas que é um método mais fácil, mais rápido de chegar a determinado objectivo, quando é precisamente o contrato. Então, tudo começa na nossa base, na maneira como nós comemos, a limitação que nós temos, a Bom, João, quer dizer uma coisa que é fundamental. As pessoas têm que perceber que as substâncias que nós ingerimos dos suplementos são substâncias inorgânicas. Químicas, não é? Exatamente. Porque orgânicas quer dizer que estão nos organismos. Se nós formos buscar as substâncias ao alimento, são substâncias orgânicas. E o que é que isso quer dizer em termos de aceitação do nosso organismo? Ou seja, a substância orgânica é muito mais bem absorvida e é muito mais bem assimilada. Dito de outra forma, o mineral ferro que eu coma, ou magnésio, ou cálcio, se eu ingerir dos alimentos, o nosso corpo assimila com muito mais eficácia do que se ocorrer a suplementos farmacológicos, porque são, diga-me assim, substâncias inorgânicas. Ok? Portanto, é essa a ideia que as pessoas têm que perceber. Sim, 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 sim. Muito bem. Portanto, há uma luta para partilhar mais alguma questão. Já falámos sobre a obesidade, falámos um bocadinho sobre o sedentarismo, a patologia, a hipertensão, a osteoporose, colocámos-nos agora aqui uma questão sobre suplementos alimentares. Eu também, se lhe disser que posso ajudar, as pessoas estão muitas vezes preocupadas quando fazem atividade física. E nós também estamos aqui, sobretudo, a falar com pessoas que fazem atividade física. Ora, estão muito preocupadas com a ingestão dos alimentos. Mas tenho que deixar aqui uma mensagem muito importante. Tão importante como a ingestão a alimentação de alimentos deve ser cuidada, quer na alimentação durante o treino, quer na alimentação que antecede o treino ou a competição, e até na alimentação da pós-competição. Mas tão importante quanto a alimentação é a hidratação do organismo, que quase ninguém tem essa preocupação. A forma como nós hidratamos e depois re-hidratamos o organismo. Isso é um dos aspectos mais importantes que está associado a quem faz atividade física. Exatamente. Sim, porque a hidratação também é uma temática que pode ser muito aprofundada. 70% ou 80% da nossa massa muscular é água. Só que a hidratação não é feita com águas simples. A hidratação é feita de acordo com os momentos em que nós estamos a desenvolver a atividade. Se eu estou a preparar para uma atividade física, a forma de eu hidratar o organismo deve ser de uma certa maneira. Se eu já estou durante até o próprio esforço, a hidratação já vai no outro sentido. E se eu estou depois já na recuperação, a forma como eu ingiro ou como eu bebo, ou seja, os líquidos, já vai no outro sentido também. Aqui a concentração dos minerais, da glicose que vai na água é fundamental para ocorrer aos momentos específicos que nós estamos a atravessar. Exatamente. Até porque tínhamos abordado a questão também de… o exercício físico promove no meio ácido, não é? Portanto, entre há acidez, há produtos que são lançados depois em correntes anguina provenientes da reação, então o exercício físico não é? As pessoas veem isso muito bem quando fazem atividade física e não estão até muito bem preparadas, depois nos próximos dias, se calhar, estão cheias de dores musculares. Isso é uma prova evidente que houve produção de muito ácido. Vocês conhecem que é um ácido láctico. Portanto, isso é uma forma de aumentar o pH, ou seja, a acidez dentro do organismo. Portanto, e nós temos que contrariar isso. Através de ingestão de algum tipo de alimentos que são, e não só de líquidos, no sentido de não só re-hidratar, mas também neutralizar essa acidez. Exatamente. Muito bem, tenho aqui uma questão que tem a saber qual a nossa opinião relativamente à quantidade de alimentos com maiores quantidades de proteína. Nós temos que perceber, e o periódico dos estudos apontam, que o organismo quer durante o treino, quer até durante o dia-a-dia, quer o pós-treino, o nosso corpo não necessita mais do que 15% dos alimentos que são ricos em proteínas. Portanto, aquilo que eu como, da energia toda que eu como diariamente, 15% deve vir dos alimentos ricos em proteínas. Carne, peixe, ovos e outros que são de origem animal também, e não só. E o vegetal. Temos alimentos de origem vegetal muito ricos em proteínas, muito interessantes, que são as luminosas. É o feijão, o grande mico. Ora bem, que nos faz muita falta, mas não deve ultrapassar 15% do, digamos assim, da nossa ingestão diária no que diz respeito ao aporte de calórico. Quer dizer, da energia toda que eu ingiro, que devo ingerir diariamente, só 15% dessa energia deve provir de alimentos ricos em proteínas. Por isso, eu não tenho que ter a preocupação de estar à procura de iogurtes mais ricos em proteínas, de leitos mais ricos. Não, isto não faz sentido absolutamente nenhum. As pessoas devem comer naturalmente e com isso conseguem compratender. Portanto, é de ser que há uma grande força, uma grande pressão junto das pessoas, do marketing, para que as pessoas acorrem ao consumo desses produtos, mas isso não passa de outros interesses, não dos interesses nutricionais. Claro. Porque o excesso de proteínas leva à sobrecarga, a sobrecarga dos rins, sobrecarga hepática e isso traz muitos problemas a nível, digamos assim, do nosso equilíbrio interno. As pessoas não devem promover esse tipo de situação. Sim. Exatamente. Isso é algo que, ultimamente, a indústria tem partilhado um bocadinho. Nós vemos os iogurtes, a proteína, tudo com mais proteína. Portanto, vemos nas superfícies comerciais que realmente mudam um bocadinho e vê-se o marketing mais era assim nesse sentido. E é preciso ter cuidado, como o Dr. Jorge falou, realmente com a ingestão sobrecarregada que pode provocar o excesso de proteína. Portanto, se sabem ter mais alguma questão aqui a colocar sobre o exercício, sobre a parte da alimentação, sobre as aromáticas, não é? Portanto, sobre as aromáticas também aqui alguma… Sim. Já tenho que falar de dizer que é muito interessante que as pessoas aprendam. As pessoas, por vezes, usam muito o termo reeducar. Ah, eu tenho que me reeducar na alimentação. Não, não é? Eu tenho que redescobrir. Não. As pessoas não têm que se reeducar. Muitas pessoas têm que se educar. Porque nós só podemos falar em reeducar se eu já fui educado alguma vez. Claro. E há muitas pessoas que nunca foram educadas no que diz respeito a hábitos corretos de alimentação. Por isso, as pessoas têm que ter a preocupação que se devem educar no que diz respeito, digamos assim, a comer bem, a comer de uma forma equilibrada. E, por isso, aí sim, descobrir novas formas de contrariar o que é mais frequente, que são as especiarias mais agressivas, condimentos muito agressivos, que muitas pessoas não toleram. E, portanto, as armas aromáticas, não posso dizer que não, é um campo fantástico para as pessoas poderem descobrir o que é que pode potenciar o prazer de comer, que é o primeiro prazer da vida. Ok? Exatamente. Muito bem. Portanto, aproximámos-nos agora na parte final deste direct promovido pela Aromáticas Vivas, em parceria com o Globax e a Bianca Castelo e Ponte Lima. Para quem está a entrar agora, no final, pode puxar o vídeo atrás e ver toda a informação que foi partilhada nestes minutos aqui, com a vossa interação também. O importante é para quem está, portanto, no sofá, de certeza que a maior parte das pessoas está no sofá neste directo a ver... João, nós temos direito ao sofá. Nós também temos direito ao sofá. Todos nós temos direito ao sofá. Todos somos direito ao nosso momento, não é? Todos temos direito ao sofá, temos direito à atividade física, temos direito a ser aquilo que somos. Exatamente. Ok? Temos direito a dar ao nosso organismo aquilo que ele pretende para viver mais anos. Eu costumo dizer a brincar, que nós devemos... a brincar, mas que acaba por ser uma coisa que se escreve, que é que nós devemos prolongar a nossa juventude, ou, dito outra forma, devemos retardar o nosso envelhecimento, que ele é inevitável. E, por isso, só... mas prolongar também... o sofá também tem direito, mas, claro, temos direito ao sofá, mas pouco tempo, porque já durante o dia, na nossa profissão, até as próprias crianças passam muito tempo, como eu estou dizendo, no sofá. No sofá, ok? Porque eu sentado na escola dez horas por dia, oito horas por dia, eu sentado na secretária do meu trabalho oito horas por dia, já estive lá muito tempo no sofá. Claro, exatamente. Portanto, o estar sentado é realmente um dos maiores problemas da nossa sociedade, é passar demasiado tempo sentado. Portanto, para quem está a entrar agora, é só puxar o vídeo um bocadinho para trás, portanto, estamos aqui a receber ainda algumas pessoas que estão a entrar, portanto, se quem tiver alguma dúvida, alguma questão sobre a parte alimentar, sobre a parte do exercício físico, estejam perfeitamente à vontade para partilhar conosco. Da nossa parte, estamos sempre disponíveis também para ajudar, portanto, no pós-vídeo, portanto, é só consultar... Portanto, se não for no axis ou se não for nas nossas instalações, se for noutras instalações, o que interessa realmente é começar a praticar exercício físico, é começar a mudar os hábitos de vida, ter o seu vida mais saudável, isso é que é realmente importante. Obviamente que se for na nossa companhia estarão muito bem entregues, isso sem dúvida, mas comecem a sair do sofá, mais tempo fora do sofá e a praticar exercício físico, isso é realmente o mais importante. Depois, obviamente que tudo passa por um processo de avaliação física, uma primeira consulta de avaliação, saber quem é que nós temos à nossa frente, quem é a pessoa que nós temos à nossa frente, e a partir daí, plano treino, plano alimentar, os dois pilares em conjunto são os pilares para o sucesso e estamos cá para vos ajudar a todos. Doutor, não sei se tem alguma coisa mais a partilhar agora no fim? Não, é apenas realmente estimular-vos para que nunca deslarguem os dois aspectos fundamentais da promoção da nossa saúde, que é o mexer e o saber comer. Exatamente, exatamente. Pronto, da minha parte, agradeço mais uma vez o convite feito pela Aromáticas Vivas, aqui em representação do Axis Wellness, com o doutor Jorge Guimarães. Mais uma vez, muito obrigado. Foram 40 minutos de partilha, de alguns conhecimentos, obviamente que falámos assim de uma forma muito geral. Descontraídas, mas é a pior forma de fazer passar a mensagem. É falar descontraídamente, não entrando em aspectos técnicos, ou seja, termos muito científicos, porque isso não leva as pessoas à compreensão. Tem de ser explicado de uma forma descontraída. E é importante também salientar que a informação, hoje em dia, existe imensa informação. Existe... há mais anos atrás havia a falta de informação, as pessoas não tinham acesso a ela. Hoje em dia... Nós costumamos dizer que o talento tanto é a informação hoje que, praticamente, a informação é desprocessada. Não é processada. E leva as pessoas ao erro. Em todos os campos da vida. Não é só da saúde. É também de outros aspectos das várias seteiras da sociedade. Exatamente. Pronto, mais uma vez, muito obrigado pela promoção deste directo. Portanto, a todas as pessoas que assim foram interagindo também. Quem teve em casa não interagiu, mas de certeza que se aderiu a este directo é porque mostrou interesse. É porque tem interesse, eventualmente, em mudar o seu estudo de vida, em mudar a sua parte alimentar, ou a parte do exercício físico, é só puxar o directo para trás, no final puxar o vídeo para trás e acompanhar-nos depois nas nossas redes sociais do Axis Well. São então das Aromáticas Vivas, também, que partilharam este momento. Muito bem. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigadíssimo.